O que é o Melo? O Melo, o que está a fazer? O Melo, o que está a fazer? A galera está ali e tipo de mal. O Melo, o que está a fazer? O Melo, vai me dar para apelhar as fotos? O Melo e tipo de mal. Olha aí, pode fazer o meu amigo. Olha o meu amigo. Tudo bem. Tudo bem na boca. Ei, vamos. Muito bem. Ei, boa. Yeah! Epa! Epa! Que loucura! Que loucura! Que loucura! Que loucura! Que loucura! Ainda, bebê! Eu também, eu também! Tá lindo! Muito bom! Muito bom! É quatro esse dia! Ah, é quatro! Que tal ai? Ei! Opa, bora Antoine! 8h30 com o Torre! Eu vou tomar uma onda. Epa, o Tomei é cor ruim, vamos lá. Bora. Epa, o Tomei é cor ruim. Vai, o Tomei é marionário. Vai, o Tomei é marionário. Vai, o Tomei é marionário. Vamos lá. Epa, o Tomei é marionário. Epa.